Sextou meu camarada com SD, cifrão, eu sei que tu gosta, eu sei que tu tá esperando aquela notícia boa, aquela notícia que vai te agradar, né? Financeiramente meu querido, mais um Brunão Nacional, aquele quadro que sempre te deixa informado, tecnologias, hardware, informática, PC Gamer, Master Race na veia, fechou meu querido? Então pra você se manter informado, que você precisa fazer, fazer agora, descer a barrinha aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber os nossos vídeos, fechou? Beleza? E não esqueça de deixar o teu joinha aí também. Vamos embora de notícias quentes. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. E o Windows 11 finalmente aí anunciado nessa quinta-feira. A Microsoft fez sua conferência e parece aí que o novo sistema operacional é como o Brunão Nacional aqui, né? Não é só um rostinho bonito. Acho que a piada... A piada não bateu muito não, né? E ele deve sim entregar mais performance pra você, como a Microsoft prometendo a inicialização mais rápida. Além de carregamentos mais rápidos em todos os setores, incluindo a internet. E esse novo sistema deve trazer melhoria também para os jogos. Agora com features antes presentes apenas na família Xbox. E agora vindo para o PC, como o Auto HDR. O que simplesmente transforma os jogos mais antigos que não tinham suporte ao HDR com implementação agora com suporte ao HDR. Você que tem aí um monitor, que tem uma TVzona aí com o suporte. A tecnologia vai poder jogar aquele jogão que você adora sem o suporte. Agora com o HDR. Outra melhoria foi o Direct Storage. A tecnologia que estreou nos consoles da última geração. E permite que a sua placa de vídeo receba os arquivos necessários diretamente do seu SSD NVMe. E sem a necessidade de passar pelo seu processador. É armazenamento, né? O SSD, processador, placa de vídeo. Agora já vai ser mais direto. Mais rápido. O novo sistema operacional deve chegar no final do ano. Com certeza deve ter nos upgrades gratuitos para quem já tem a licença do Windows 10. Porém, ao contrário dos sistemas operacionais passados, o Windows 11 tem alguns requisitos que impedem você apenas querer fazer aquele upgrade. Precisando também de opções de boot seguro, além do recurso TPM 2.0. Minha esposa vai ser liberada com certeza, mas ela tem um TPM 3.0. E morreu. E erradas a parte, o TPM 2.0 que só foi implementado em grande escala em placas-mãe feitas depois de 2018. Ou seja, se você tem uma placa-mãe mais antiga, talvez não consiga usar o novo sistema operacional. Além de uma placa de vídeo que suporte o Direct X 12. Ou seja, se você tem uma plaquinha mais antiga, você também não vai poder usar o Windows 11. Mas fala aí meu camarada, tá doido pra pegar uma plaquinha de vídeo, né? Tá doido pra pegar uma plaquinha de vídeo intermediária? Vou ser mais direto. Tá doido pra pegar uma RTX 3060? É claro. E infelizmente essa placa continua sendo uma das mais difíceis de encontrar. Justamente por ser uma das mais procuradas pelo público. Já que normalmente o final 60 da Nvidia é sempre o melhor custo-benefício. Mas isso está pra mudar, né? Com a abertura do Sudeste Asiático pelo fim de lockdown, locais como Cyber Cafés estão voltando a serem procurados pelos moradores. E esses locais compram placas de vídeo por lote. E por isso a Nvidia tá aumentando a produção da RTX 3060, né? Vai aumentar o foco, aumentar a oferta desses locais, né? Aumentando a oferta, aumenta no modo geral, aumenta a oferta no modo geral. Aumenta a oferta pra gente também. E você, meu camarada, você assiste o Brunão. Fez o dever de casa, aumentou a oferta, aumenta a oferta, aumenta a oferta, melhora o quê? Não sei. Melhora o preço, né, meu camarada? Melhora o preço, né? Aí eu fiz você rir. Me faça rir, deixa seu like aqui embaixo também. O que já está acontecendo com os modelos da RTX 3060 disponíveis hoje. Já estando aí 25% mais barata do que no ápice da alta. Você tá animado, meu camarada? Você tá animado? Então, mês 7, mês de julho, já começa a ser aplicado aí o aumento da produção. O impacto, né? Aí a gente tem que aguardar, né? O impacto tá previsto aí pro mês de agosto, né? Mas vamos aguardar o nosso mercado. Sempre tem um algo a mais. Vamos aguardar o nosso mercado, ver quando que isso vai surtir efeito. Teu camarada aqui chuta mais ou menos lá pro final do ano a gente já começar a ter o mercado acertado. Todo acertadinho, todo redondinho, todo bonitinho, acertadinho. Pode vir me cobrar aqui. Aceite a sugestão alheia. Venha me cobrar. E pra quem não aguentava mais esperar, finalmente chegou o Fidelity Effects. A super resolução. O recurso que é o DLSS da AMD estreou na última terça-feira e se mostrou promissor. O recurso está longe de estar ao nível do DLSS. Porém, o recurso está melhor do que o DLSS no seu lançamento. E com atualizações futuras, deve chegar muito próximo do seu rival. Ele foi realmente lançado com apenas 7 jogos no seu catálogo. Com o mais relevante sendo o Godfall. E nele podemos notar com facilidade como o recurso vai se comportar. Olha, eu já vou te avisando. Se você não gosta de ver teu jogo ali desfocadinho, vai ter que usar o recurso aí no modo ultra qualidade ou qualidade. Já no balanceado e performance, a coisa fica literalmente feia. Fazendo com que só seja realmente uma opção se o jogo não rodasse mesmo sem a utilização do recurso. Ele traz bons ganhos até no modo ultra qualidade, com a taxa de frames aumentando cerca de 20% nesse modo e passando dos 100% de ganho no modo performance. Ou seja, se o seu PC não conseguia rodar aquele jogo antes, se você utilizar ele, provavelmente vai conseguir jogar. No geral, é um excelente recurso. Vai ajudar a gente de diversas maneiras. Mais FPS. Mesmo que seja com o modo ultra qualidade, uma taxa menor. Enfim, só vamos torcer para que acelere para ser implementados em mais jogos, né? E Quick Beats? Quick Beats? Quick Beats? Quick Beats pra quê? Quick Beats é tudo que eu preciso. Você não? Nossa, mais uma do Davi, cara. O bichão tá se superando a cada dia. Ele tem que parar com esse energético, bicho. Parar esse energético não tá fazendo bem. E pra você que estava aguardando placas mais baratas serem lançadas, deve chegar em breve a tão aguardada RX 6 e 600 XT, que deve ser a placa pra brigar com a RTX 3050 Ti. E ser uma placa com excelente custo-benefício. Aparentemente, ela deve vir equipada com 8 GB de VRAM. Ao menos é isso que os registros da Gigabyte na ACC confirmam. E aí, ansioso para o lançamento? Joga Marvelous Avengers? É melhor tomar cuidado. E o jogo anda mostrando o IP do usuário na tela, o que é um risco para qualquer um que pretenda streamar ou fazer o vídeo do jogo. É podendo expor o seu IP para qualquer um. Aparentemente, o problema tá acontecendo só no PS5. Mas se eu fosse você, eu tomaria cuidado se você joga no PC também. Vai que você tem uma visitinha aí não desejada, né? E eu sei que você anda mudando a nacionalidade da sua Steam para pegar jogo mais barato, né? É... Escuta aqui, garoto. Parece que a Steam quer impedir isso e está limitando a transição de nacionalidade das contas para uma vez a cada três meses. Por isso, não vai dar mais para pegar uma promoção na Argentina e voltar para o Brasil para comprar um jogo que está mais barato aqui. E aí, vai continuar? Oh, rapaz! E aí, tá se sentindo sem dinheiro nesse momento? Fim do mês? Então, escuta essa. E a Microsoft alcançou aí a marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Imagina quantos PCs dava para montar com essa grana, hein? Aparentemente, o crescimento da empresa se deve ao mercado de cloud, né? E com ênfase aí no Game Pass, que cresceu muito na pandemia. A Microsoft é a segunda empresa a chegar a essa marca, né? Com a primeira sendo a Apple, que atingiu a marca em agosto do ano passado. Você tá cansado de pegar cheaters na sua partida? Então, escuta essa boa aqui, meu camarada. A empresa vai começar a disponibilizar o Easy Antishit, um dos programas de antishit mais utilizados da indústria, sendo a base de diversos antishits, como o Battle Year da Ubisoft. Com isso, os desenvolvedores não vão ter que gastar nada para utilizar o serviço de antishit, o que deve diminuir o número de cheaters dos games. Você já se pegou pensando como que a inteligência artificial enxerga o mundo? Agora você tem como saber um pouco, já que um grupo de pesquisadores treinou uma inteligência artificial para criar o GTA V do zero, com todos os gráficos e mecânicas sendo aprendidos pela inteligência artificial, usando vídeos e imagens do game. Sendo necessário zero linhas de código para fazer o jogo funcionar. Eu não sei se eu fico impressionado ou com medo. Ô, pior. Dá um medo danado isso aí, hein? Alexa, desligue o meu... Finalizamos mais um Brunão Nacional aqui. Meu camarada, não esqueça de deixar aquele joinha ou teu patrocínio grátis. E nos vemos nas próximas notícias. Não esqueça de ativar o sininho. Fechou? Fica com Deus. Um forte abraço, beijocas no coração e valeu! O que é isso? 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 Obrigado.